Música Carros periciados com garantia e excelente atendimento aqui na Servopa Seminovos E olha, você comprando seu seminovo aqui, você ganha transferência Uma economia de no mínimo uns 400 reais Exatamente Agora um carro muito legal pra viajar, um carro espaçoso, essa é a Space Fox Essa é a Space Fox, carro família, Space Sportline 2011 Praticamente zero, frente nova Exatamente, com certeza De 45,900 por 41,900 Detalhe, ABS Airbags e é o câmbio iMotion, muito legal Bacana mesmo Exatamente Esse carro maravilhoso, com essa máscara negra, dá todo um tchan nele Exatamente, Cross Fox 2011 também, completaço, 41,900 Lindo carro, baixa quilometragem E ao lado outra Space Isso, uma Space 2010, trend, de 33,900 por 31,900, completa Acesse o site grupocervopa.com.br ou venha até essa concessionária aqui na Avenida das Torres 4160 Telefone 386-8020 Aproveita, é pra você Pra você, vem pra cá